Esse é o baile do Santamaro, tá melhor que Paris Aê piranha de fora, você está no baile do Santamaro No baile do Santamaro, que ela vai fuder sorrindo É no baile aqui da raia, que ela vai fuder sorrindo É no baile do Prazeres, que ela vai sentar sorrindo No baile do Sete e Quinze, que ela vai fuder sorrindo Pode com a tropa, pode com o trem, pode com a tropa, pode com o trem Pode chupa, pode chupa, chupa, chupa É aqui no baile da Lapa, que ela vai fuder sorrindo No baile do Escondidinho, que ela vai fuder contigo É no baile do Valete, que ela vai fuder sorrindo Ai, me fode, vai Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Fode, 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 fode Tudo que fazemos no Ciel, se lança, vira vida Hoje é o que me falou, hoje vai vencer contigo Fernandinho tá tocando, hoje vai vencer contigo Então novinho, hoje eu vou te dar Escolha as posições que tu quer empurrar No Léo, no Léozinho da zona sul, hoje vai vencer contigo O Downinho que te pega, hoje vai vencer contigo De quatro pode, de lado pode, de frente pode Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Vai sarrando nela, vai sarrando nela Vai sentir meu pau durão, roçando na tua xereca Roça, 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 roça na xereca dela Roça, 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 roça no grelinho dela Roça, 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 roça na xereca dela Roça, 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 roça no grelinho dela No baile do Santamaro, que ela vai poder sorrindo É no baile aqui da raia, que ela vai poder sorrindo É no baile do Prazeres, que ela vai sentar sorrindo No baile do Sete e Quinze, que ela vai poder sorrindo Pode com a tropa, pode com o trem, pode com a tropa, pode com o trem Pode chupa, pode chupa, topa, topa É aqui no baile da Lapa, que ela vai poder sorrindo No baile do Escondidinho, que ela vai poder contigo É no baile do Palete, que ela vai poder sorrindo Vai, me fode, vai O GP que me falou, hoje vai vencer contigo Fernandinho tá tocando, hoje vai meter contigo Então novinho, hoje eu vou te dar Escolha as posições que tu quer empurrar Vai, vai Um leozinho da zona sul, hoje vai meter contigo O dollinho que te pega, hoje vai meter contigo De quatro pode, de lado pode, de frente pode Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Vai sarrando nela, vai sarrando nela Vai sentir meu pau durão, moçando na tua xereca Roça, 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 roça na xereca dela Roça, 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 roça pro grelinho dela Roça, 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 roça na xereca dela Roça, 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 roça pro grelinho dela